O atendimento de pediatria do Cais Campinas estava normal. Durante a manhã desta quarta-feira, a quantidade de pessoas também era considerada dentro da normalidade. Já na ala de atendimento para os adultos, era mais de 8 horas da manhã e as pessoas estavam em uma fila, aguardando ainda o primeiro atendimento. Aqui nem a ficha estão liberando para a gente ainda, porque eles não têm médico. Aí a gente está aqui aguardando. Senhas foram distribuídas para que as pessoas pudessem se sentar. Mas ainda estava sem previsão de atendimento. Deu uma senha, mas não vai ter nem atendimento. É para esperar até chegar médico. A Rose estava desde as 6 horas da manhã no Cais e passando mal. Mas não tem um médico aqui. Nem a ficha está fazendo porque não tem médico para atender. O local desse tamanho aqui. Nos ciames do setor Pedro Ludovico, muita gente sentindo dor e com fraqueza. A Daniela estava com sintomas de dengue. Procurou atendimento pela primeira vez. Tem uns 3 dias. Estou com febre, dor no corpo. E agora saiu esses 3 dias. E a demora para ser atendida é a reclamação número 1 por aqui. Tem mais ou menos uma hora e meia que eu cheguei. Passei pela recepção, fiz a ficha. Estou aguardando para fazer a classificação de risco. Ainda não chamou e estou aqui na espera. A Secretaria Municipal de Saúde informou que nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 e influenza estará suspensa. Vai voltar a funcionar nos demais dias. A testagem para o coronavírus também vai dar uma pausada nesses dois dias. E os atendimentos de urgência e emergência vão funcionar normalmente 24 horas em 13 unidades de saúde da capital. São eles, Cais de Campinas, Vila Nova, Amendoeiras, UPA Chácara do Governador, UPA Novo Mundo, Cais Cândida de Moraes e Fim Social, UPA Noroeste, Cais Urias Magalhães, Bairro Goiá e Novo Horizonte, UPA Itaipu, a UPA Jardim América também estará funcionando 24 horas. Para o serviço de pediatria, o Cais Chácara do Governador terá atendimento das 7 da manhã às 7 da noite, exclusivamente no dia 31 de dezembro, sexta-feira. E apenas o Cais Campinas vai atender as crianças 24 horas por dia durante o feriado. A criança deve ser levada a pronto-socorro. Se ela tem uma febre que persiste por mais de 72 horas, febre em menores de 3 meses de idade também deve ser avaliado no setor de urgência. Além disso, incapacidade da criança de beber líquidos, de ingerir água ou mamar seio materno por conta de vômitos, desidratação, diarreia intensa ou prostração intensa, vômitos que não cessam. Mesmo após o uso da medicação ou 2, 3, 4 episódios em uma hora só, os vômitos não passam. Uma dor abdominal na região da barriga que é intensa e que não permite que a criança realize outras atividades. Todas esses critérios devem levar ao atendimento no pronto-socorro.